Levante âncoras com vela e motor Gulliver, os barcos que tem motor de verdade. Venha a bordo do luxuoso Iate Royal. Viaje pelos sete mares com Iate Cristina. Viva aventuras emocionantes com a incrível lancha torpedeira LT70. Marujo, peça para o papai, vela e motor Gulliver. Humor e aventura na tarde de domingo. Cinco horas, uma estrela do rock, a única testemunha de um registro fatal. Moto laser. Seis horas, o sequestro de um avião põe em risco a vida de dezenas de pessoas. Voo 093 em perigo, águia de fogo. Sete horas, Didi, um conquistador valente e corajoso. Os Trapalhões, neste domingo. O que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Votoo Aventura. Votoo Aventura. Ese horas. Ese horas. Obrigado.